No interior de São Paulo não chove há 100 dias. Nas áreas de queimadas, as imagens de redemoinhos formados pela poeira e pelo fogo são impressionantes. Labaredas de fogo com quase 10 metros de altura e em movimento. Nossas equipes gravaram essas imagens no noroeste do estado. Foi durante uma queimada entre as cidades de Arassatuba e Birigui. O fogo se espalhou rapidamente e formou vários redemoinhos gigantes. Foi dois juntos. E foi assim, um foi enorme, depois teve outros menores que iam se desfazendo. Você vê que o fogo ia subindo, queimando a palha assim, ia subindo, fazendo aquele canudo de fogo enorme. Nossa, foi incrível. É a segunda vez em dois anos que o mesmo fenômeno foi registrado no local. Por causa do tempo seco, essas imagens estão se tornando cada vez mais comuns no interior paulista. Em algumas regiões não chove há mais de 100 dias. A estiagem fez crescer o número de queimadas e nascer uma nova profissão. Os caçadores de redemoinhos. Agora no interior de São Paulo é assim. Onde tem fumaça, poeira ou fogo, também tem por perto alguém querendo registrar o fenômeno. Em Lins, um telespectador gravou essas imagens. A poeira subiu a vários metros do chão e o redemoinho permaneceu no ar por alguns minutos. Aí o furacão. Em Marília, um fotógrafo conseguiu essas imagens durante um incêndio. 93 hectares foram devastados pelo fogo. Mas o que não sai da memória do fotógrafo é o momento em que ele registrou um gigante redemoinho de fogo. Na hora que eu vi a foto que eu tinha registrado, eu fiquei empolgado. Segundo os meteorologistas, esses redemoinhos podem ser confundidos com tornados. Esse fenômeno é uma coisa bem parecida com um tornado, mas não é um tornado, porque ao contrário do tornado, ele ocorre em dias sem nuvem. Quando você tem uma temperatura muito elevada em um determinado local, muito diferente ao redor, você tem uma elevação desse ar quente e forma uma baixa pressão em uma certa altura que vai gerar esse vento, que seria esse redemoinho.